Olá, meu nome é Daiane dos Anjos, eu sou fotógrafa da Dos Anjos Fotografia e estamos aqui com mais um vídeo do Manual do Arceio Nascido. Hoje a gente vai falar sobre a rede de apoio. A rede de apoio é uma ideia que eu quero trazer para vocês para a gente se preparar para a chegada do bebê em casa. Você já parou para pensar como é que vai ser a rotina de vocês com o neném? A rede de apoio seria pensar quem vai ficar responsável por cada função da casa. Porque a mãe, por mais que a gente pense em cuidar da casa, em colocar tudo em ordem, o legal é a gente ficar só para o bebê. Ter a conexão com o neném, se conectar com o neném e começar a identificar os sinais dele, o chorinho, o porquê que é, de fome ou não, de soninho. Então é só nessa fase de se conectar com o bebê que a gente vai começar a identificar o que esse neném precisa. E a mãe precisa ficar descansada, ficar tranquila, está se recuperando, está na fase do pós-parto. Então é legal ela começar a delegar as funções da casa já antes para ficar tranquila e saber que esse momento é para ela descansar. Então como que poderia ser, por exemplo? Quem vai ficar responsável pelas refeições? Se o pai vai ficar uns dias a mais em casa e ele topa assumir as refeições, dá para vocês bolarem um cardápio, por exemplo, que seja mais simples, já comprar antes os ingredientes, deixar guardado. Porque quando o neném vem, a gente fica muito voltado ao bebê. E se a gente já tiver tudo planejado, fica mais fácil para você ficar tranquila e descansar e poder se conectar e cuidar só do bebê. Por exemplo, outro exemplo que pode ser, se o pai não pode ficar responsável pelas refeições, de repente mamãe, uma tia que mora perto. É legal pensar quem que vai ficar responsável. Eu falo das refeições, mas outro exemplo é a roupa. Quem que vai lavar roupa? Neném recém-nascido suja bastante, porque a gente no começo não tem muita prática. Então é legal pensar quem que vai cuidar da roupa, se é a mãe, se é a sogra, ou se vai ser uma profissional que vai vir uma, duas vezes, ou todos os dias da semana, para ajudar você com isso. É legal planejar, porque se sair alguma coisa fora, a gente tendo um planejamento, a gente consegue voltar e continuar tudo sobre o nosso controle. Fica mais tranquilo e menos estressante para a mãe, que é um momento de descanso. Eu falo isso várias vezes, porque eu sei, eu já tive dois filhos, e a gente não quer descansar, a gente quer continuar a vida normal. Mas não, é muito importante descansar pelo pós-parto, seja parto normal, seja cesárea, e também porque é uma dedicação muito grande, principalmente por causa da amamentação. Outro ponto legal de pensar é as visitas. Você vai querer receber elas já na maternidade, ou vai querer receber em casa, vai ser durante a semana, ou só nos finais de semana? É legal pensar isso, mesmo que depois você mude de ideia, mas é legal já avisar as pessoas. Ah, eu quero, por exemplo, que os mais próximos vão na maternidade, os avós e padrinhos. As outras pessoas eu prefiro que esperem uns 10, 15 dias. Ou não, eu quero que todo mundo vá na maternidade, ou eu quero que todo mundo vá em casa. É uma decisão sua, sua e do seu marido, que vocês devem pensar e passar para os amigos. As pessoas vão entender, não precisa ficar preocupada da pessoa ficar chateada ou não. Mas é legal conversar e falar, olha, eu prefiro que venha antes, eu prefiro que venha depois. Dando tudo conversado é mais fácil e as pessoas aceitam tranquilamente. O bebê, no início, nesses primeiros dias, ele não entende muito o amor do pai. Ele entende mais o amor da mãe, porque ele estava dentro da mãe, ele passou 9 meses dentro da barriguinha dela, sentindo o cheiro dela, sentindo as batidas do coração. Então, é normal ele querer mais o colo da mãe. Ele está acordado, ele querer mamar, seja por fome, por sede, ou simplesmente para ter um aconchego, um colinho, ficar pertinho dela, que ele se sente seguro. Até poucos dias atrás, vocês eram, ou se você ainda está grávida, são uma pessoa só. É difícil para ele entender dessa separação, né? Cada um ser um indivíduo. Então, por isso que ele requisita mais a mãe. E o pai precisa entender isso. Nos primeiros dias, é mais isso mesmo. O bebê requisita mais a mãe. Mas o pai é muito importante nessa fase, porque ele precisa cuidar da mãe, para a mãe cuidar bem do bebê. Ela precisa estar bem, ela precisa descansar, para ter paciência e ter toda a atenção que precisa para esse recém-nascido. Ele demanda bastante tempo mesmo, mas é uma delícia, assim, é normal. O pai pode ajudar a mãe, tanto oferecendo água, um suco, enquanto ela amamenta. E também ajudando com o bebê, porque o bebê quer a mãe no momento de mamar, no momento de se acalmar. Mas, depois que ele já mamou, o pai pode segurar o bebê para segurar para arrotar, deixar limpezinho no colo. Até dar um banho, trocar uma fralda. Ou simplesmente ficar curtindo o bebê, namorando, deixando ele no colo. Cantando uma canção, para ele conseguir pegar no sono, para alinar. Então, e importantíssimo, é o pai vai ter que redobrar a paciência com a mãe, porque é um momento de explosão de hormônio. Está saindo o hormônio da gestação e está vindo todo o hormônio da amamentação. Então, é normal a mulher ficar mais estressada, às vezes, mais testonha, ou mais feliz. É um momento, assim, de confusão mesmo, de sentimentos. E, tanto o marido quanto quem está em volta, tem que ter uma paciência redobrada mesmo. Nessa rede de apoio, uma pessoa bem importante são as avós, né? E elas são muito bem-vindas. O conhecimento delas, a experiência vale em ouro. Mas, se você que está me ouvindo, for a vovó, ou é legal também passar esse vídeo para a vovó, para saber como que pode ajudar a filha ou a nora nessa fase do pós-parto, é saber que é legal as suas experiências, os seus conhecimentos. É legal você passar, porque, nossa, você pega um bebê no colo pela primeira vez, você sabe. A gente não sabe muito o que fazer, eles são tão pequenininhos. Mas, é legal ensinar esses novos papais. Eles vão aprender e logo eles vão pegar o jeito. Mas, ensinar eles, não criticar, passar o conhecimento e deixar que eles façam para eles aprenderem e se sentirem mais seguros com o bebê. Porque você não vai conseguir ficar todo o tempo com eles. Sei que é gostoso, com a linha de vovó é doce, vale ouro mesmo. Eu brinco com os meus filhos que as avós são de mel, acho. Porque eles adoram. Às vezes, mesmo só de ficar em casa com a vovó já está valendo. Eles adoram. É muito gostoso essa relação de vovó e netinho. Mas, é legal ter paciência com eles e deixar eles fazerem com o nenê deles da maneira deles. Não vai ser da mesma maneira, mas eles vão pegar o jeito. Outro ponto é as mães com os pais também, né? A gente tem a mania de achar que a gente que sabe de tudo, a gente que sabe a melhor maneira, que o bebê mais gosta de como que faz. E, na verdade, não. Os bebês gostam também do jeitinho desastrado dos pais. Eles entendem o amor e o carinho que o pai tem. E é legal essa aproximação deles. Deixar os pais fazerem, os maridos fazerem, até para ajudar. Porque depois não adianta reclamar se você não dá um espaço para eles aprenderem a fazer do jeito deles. A gente, como mulher, a gente tem contato mais com o bebê. Nem que seja com boneca, né? A gente tem o tal instinto maternal. O homem, geralmente, o primeiro contato que ele tem com o bebê tão pequenininho, com o recém-nascido, é quando eles viram pais. Então, demora um pouquinho para ele pegar o jeito, mas você vai ver que eles vão se tornar os melhores pais do mundo. Eles têm muita paciência, eu digo pelo meu marido mesmo. E eu vejo pelos amigos também, que a gente tem vários que estão se tornando pais agora, que é uma relação muito gostosa, assim, e é muito legal incentivar essa aproximação. E por esse, todos os motivos que eu já falei, que eu lembro que é legal fazer uma rede de apoio. A rede de apoio é o planejamento e começar a pensar que pessoa pode ajudar e com o que ela pode ajudar. Porque nós mulheres temos uma necessidade de puxar tudo para a gente. A gente quer fazer tudo sozinha, a gente acha que só o nosso jeito é que é o certo. E é bom delegar um pouco, aproveita que está todo mundo querendo ajudar mesmo, por causa do neném, porque ele é fofinho, eles querem conhecer e querem ajudar de alguma maneira. Então, aproveita aí, vai passando função para eles, porque essa fase logo passa, assim, nos primeiros dias. E é nessa fase que é importante você descansar. Então, aproveita, faz um planejamento legal com seu marido, vê quem vai poder ajudar e de que maneira vai ajudar. E como que vai ser essa fase do pós-parto. Então, essas foram as dicas de como criar uma rede de apoio no pós-parto. Curte o nosso vídeo, comenta, me conta se vocês estão gostando, se está ajudando de alguma maneira. E até o próximo vídeo. Um beijo e até mais! Tchau, 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 tchau!